Só pra saber, que eu não sei Só quero ver, sem ter você pra mim Só pra saber, que eu não sei Só quero ver, sem ter você Só pra saber, o que eu não sei Ver também Um só com você, um só com você Eu só quero ver, ver só com você Só pra saber, o que eu não sei Só quero ver, sem ter você pra mim E aí 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 E aí